Ah, tá tocando e pronto. Que bonita, eu não sabia que você sabia tocar. Tá bonita? Não é sambinha, mas é bom. Toca aquela valsa, eu vi você tocando na valsinha um dia bonita. É, toca. As meninas. Toca aquela valsa, eu não sei, parece que é estrangeira uma valsa. Onde é que as meninas foram, Dona Edith? Dona Edith, que valsa. A estrangeira, a estrangeira. É, eu acho que é essa mesmo. A estrangeira, as meninas. Onde elas foram? Pronto, espere aí. Olha, eu esqueci, pronto, esqueci de te dizer. Enquanto você foi buscar o copo d'água pra mim, a Dona Fausta telefonou. Ela ligou? E o que ela queria? Olha, isso é uma coisa de muita necessidade, porque parece que ela queria as meninas lá, lá no leilão, pra assinar um documento, uma coisa assim. Então, ela queria as meninas lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos chamar as meninas, Dona Edith. Não, pera aí, pronto, o seu nome é, porque eu dei o recado pra elas e elas já foram. Ah, já foram? É, é. Elas foram atender. Graças a Deus, Dona Edith. Eu tenho recado. Graças a Deus. Eu sei que você não viesse. Você acha que eu ia perder essa festa? Queria tomar o seu julgado, por favor? Autorizado pelo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da sétima vara cível da comarca do Distrito Federal, em que a senhora Fausta Guimarães Lopes move a ação contra o senhor Álvaro Galhardo, vamos levar a leilão o imóvel avaliado e penhorado às folhas 54 do processo. A casa é situada na rua Redentor, número 227, antigo número 3, no bairro de Ipanema. O imóvel consta de dois pavimentos, sendo que o primeiro pavimento divide-se em sala de estar, sala de jantar, sala íntima, copa, cozinha, quarto de empregada, water closet, área de serviço, lavanderia e garagem. No segundo pavimento, em três quartos, dois banheiros, rouparia e etc. O lance mínimo será de três milhões de cruzeiros. Vamos, pois, dar início ao leilão. Vem, meninas, mãos. Por favor, o senhor podia me dar a chave do quarto do senhor Barreto? Não, não pode dar, não. Quem são vocês? Nós somos filhas do Álvaro Galhardo e ele está passando uns dias aqui com o senhor Barreto. Não, infelizmente eu não posso dar a chave. Mas por quê? Quem é a senhora? Eu sou gerente. Depois eles não estão e eu não fui autorizada. Ah, mas é claro que eles não estão, minha senhora. Se tivesse, a gente subia de dentro, né? É, Yolanda, é que a gente precisa subir realmente. Mas não é possível. Vocês esperem ali no rosto. Mas, senhora, que custa a senhora dar a chave pra gente? A gente precisa pegar um remédio pro papai, é... Olha, é... É caso de vida ou morte. Três milhões, primeiro lanço daquele senhor. Três milhões e cem para a senhora de vermelho. Três milhões e cem, quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém dá mais de três milhões e cem? Três milhões e duzentos para o senhor. Três milhões e duzentos. Três e duzentos. Quem dá mais? Quem dá mais? Três milhões... Três milhões e trezentos para a senhora. Três milhões e trezentos para a senhora de vermelho. Três e trezentos. Senhora, que coisa! Tem que ser a caixinha de música do papai do menino. Olha, tá aqui a caixinha de música. Pega a bola aqui, vamos abrir, vem. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que achar. É tudo falso, gente. É aqui. Pra que a gente vai abrir isso? Tem que abrir isso. Uma faquinha, né, senhora? Uma faquinha. O que vocês estão fazendo, meninas? Abre aqui, abre aqui. Ai, meu Deus do céu. Abrindo. Vai, vai, abriu, abriu, abriu. Pronto. Graças a Deus, não vou mudar. Calma, vocês já vão rasgar tudo. Vamos devagar, espera aí. Calma, pera aí, aqui. Para. Álvaro e Eugênia Galhardo, casados em comunhão de bens, decidem. Acham! Ai, gente, será que vai dar tempo? Ai, gente, será que vai dar tempo? Ai, gente, será que vai dar tempo?